Por que as pessoas gritam umas com as outras quando estão assim tão perto? Já percebeu isso? Em casa, marido e esposa, às vezes pai e filho, não tem um metro, mas grita! Por que que grita? Olá, eu sou o padre Alessandro Bob, desde já eu gostaria de pedir para que você curta, dê o seu joinha no vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Havia um casal que, até mesmo nessa pandemia, eles estavam muito estressados. E, né, muita discussão, muito bate-boca. Marido chegava do serviço em casa. Já as coisas, muita coisa deram errado, ele já chegava nervoso, estressado, agitado. E a mulher dele também trabalhava. E ela chegava em casa também. E aí, além de chegar em casa, ainda tinha que ir lá cuidados de organizar a casa, preparar um jantar, ver as questões dos filhos. E ela também, naquela pilha de nervo, naquele nervoso, esse casal, vamos colocar até um nome para esse casal. Que nome que a gente coloca, hein? Era a Jane e o Erundi. Vocês lembram? Jane e Erundi. O Erundi chegava estressado. E aí a Jane, muito estressada também, começava a falar, começava a encher a cabeça lá do Erundi. E começava a cobrança, problema com os filhos, não sei o que quebrou lá na casa. E aí já começava aquele bate-boca, aquele bate-boca. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. Os dias, os meses, a pandemia só piorava também. E o estresse foi tomando conta daquele casal, daquela família. E a coisa não estava nada boa. Quando o Erundi, então, ele pensou assim, quer saber, acho que meu casamento, sei não, viu, está por um fio. Vou lá na igreja procurar o padre, aquele padre muito sabido. Pedi uns conselhos para ele, quem sabe ele não me ajuda. Aí ele marcou um dia, foi lá, desabafou, abriu o coração, contou para o padre, o padre fez umas perguntas, né? O que ele realmente sentia pela esposa, se o amor tinha morrido. Conversaram bastante e o padre entendeu a situação. E o padre falou, olha, eu vou te dar um negócio aqui, que ele é milagroso, viu? Vai salvar seu casamento. O padre foi lá dentro, buscou duas garrafas de vidro, uma garrafa, tipo essas garrafas de vinho, né? Uma garrafa escura. E uma garrafa maior e uma garrafinha pequena. E o padre falou para ele, isso aqui é um líquido, é um líquido milagroso. Então funciona assim. Você guarda a garrafa grande dentro do guarda-roupa, do armário, sei lá o quê. E aí você vai encher na garrafinha pequena. E na garrafinha pequena você vai colocando esse líquido. E aí todos os dias, quando as coisas tiveram muito assim, com estresse, né? Carrega essa garrafinha no bolso com você. Sempre que vier os momentos de tensão, você vai abrir a garrafinha, você vai encher a boca com esse líquido. e você vai ficar com esse líquido dez minutos com ele na boca. Aí depois você engole. Você vai fazer isso todo dia. E aquele marido falou, padre, mas será que isso vai resolver mesmo? Ó, confia em mim. Que quinze dias você volta aqui e me conta. E aí então ele levou a garrafa e a garrafinha. Carregava no bolso a garrafinha, sempre que acabava ele enchia. E aí todo dia ele já estava chegando em casa, ele já sabia que ia ter, né? E aí ele já tomava o líquido que estava na garrafinha, a boca ficava cheia, né? E aí a mulher começava, a mulher começava, a mulher começava, né? E ele com vontade, né? De falar, mas ele tinha que esperar, tinha que esperar dez minutos com aquele líquido na boca. E ele se segurava, só ouvia, ficava ali. E a mulher falando, até que ela enjoava de falar. Aí passavam os dez minutos, aí ele conseguia engolir. Aí que ele engolia, ele falava, ah, quer saber de uma coisa? Ela já falou mesmo, já deixava por isso mesmo. No outro dia, mesma coisa, enchia a boca do líquido, a mulher começava. Só que a mulher começou a estranhar, que ele não revidava. Ele não revidava, ele ficava em silêncio. Terceiro dia, mesma coisa. Quando foi lá pelo quinto dia, a mulher já começou a falar mais, mais calma, não é? E, e depois dos desabafos dela, eles já começaram a conversar, e fazer algumas coisas juntos, jantar juntos. Lá pelo oitavo dia, eles voltaram até a namorar, eles não estavam nem namorando mais. E, com o silêncio daquele homem, quando ela falava e ele não respondia, ela começou a olhar para ela. Poxa vida, eu acho que eu estou, o jeito que eu estou agindo, talvez não está ajudando. Por que que o meu marido está assim? Por que que ele se calou? Por que que mais que eu provoco ele, ele não está revidando? Ele só fica ouvindo. E aí, ela começou também a mudar, o jeito de tratar. Eu não posso continuar assim, senão eu vou perder ele. E aí, quando foi, o décimo dia que o padre tinha falado, o negócio já estava diferente. O casamento entrou num caminho de recomeço, de restauração. E aí, a família já era todo astral diferente. Foi quando ele foi lá para o padre contar a novidade, né? Ô, padre, eu vim aqui te contar. Muito obrigado pelo remédio milagroso que tinha naquela garrafinha. Só me revela o que que tinha na garrafa. O padre falou, olha, na garrafa era água. Só isso que tinha na garrafa. era água. E aí, o padre sorriu e disse, porque, na verdade, o remédio que vocês estavam precisando, em primeiro lugar, silenciar e, segundo lugar, começar a ouvir o outro. Esse foi o remédio. E essa história nos faz refletir um pouquinho sobre a realidade também, hoje, de muitos casais que estão precisando desse remédio, sabe? Estão precisando, talvez, de encher um pouquinho a boca com água, de preferência, água benta, na hora da briga, na hora da discussão. Para aprender o quê? A escutar o outro, a falar menos. tem um filósofo que dizia só fale quando a sua palavra fizer melhor ao outro do que o seu silêncio. Quantas vezes casamentos estão indo por água abaixo, as palavras, as críticas excessivas e falta a capacidade de se colocar no lugar de escutar. Sabe um desaforo, um grito, um nervosismo? No fundo, é um grito de socorro. Só que a pessoa, ela não é capaz de pedir socorro, então, ela faz barulho. Mas, lá no fundo, é um grito de socorro. Eu preciso de ajuda. E a gente tem que ter essa sabedoria para entender isso. Por que as pessoas gritam umas com as outras quando estão assim tão perto? Já percebeu isso? Em casa, marido e esposa, às vezes pai e filho, não tem um metro, mas grita. Por que grita? Por quê? Você pode estar perto fisicamente, mas o coração está a quilômetros, talvez, de distância um do outro. E por isso, a alma grita para tentar alcançar o coração do outro. Por isso, hoje, vamos olhar um pouquinho para essa história. Vamos pedir a Deus a graça com o seu Santo Espírito, a sabedoria de Deus. Nós irmos descobrindo também nesse desafio de viver em família, de viver o matrimônio nesses tempos difíceis, a capacidade de silenciar quando o nosso falar não for tão importante quanto o nosso silêncio e que a nossa capacidade de escutar o outro, mesmo em meio ao seu barulho, para descobrir que atrás dali, muitas vezes, é um grito desesperado de alguém que está sofrendo e que precisa de ajuda. Amém? Olá, que bom que você assistiu até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Que Deus abençoe você. abençoe você. Legenda por Sônia Ruberti